Eu sou muito grato por ter você, você não imagina, você me faz uma pessoa muito melhor. Só queria que você soubesse o tanto que você é importante pra minha vida, o tanto que eu preciso da gente juntos. Tenho certeza que vamos trilhar um caminho, é só o início da nossa história. Sou apaixonada por você, você sabe disso. Tô muito ansioso pro nosso casamento e tenho certeza que será mais uma nova etapa, que a gente será ainda mais feliz. Eu te amo muito e te amarei enquanto estiver viva. Te amo muito, te espero no altar. Um beijo, amor. Tchau. 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 Tchau.